E aí, minha galera do Pôquer, sejam bem-vindos ao Mojave Esportes, chega mais. Aqui estamos na minha escola de Pôquer, onde é o meu escritório também, então aqui a gente gerencia a carreira minha, de alguns atletas, alguns jogadores da Mojave Esportes e faz o Mojave Training aqui, todos esses cursos e os coaches, um de vocês conhecem aí da internet, certo? E todo mundo que vem aqui, se o Mojave não está aqui, ele pode se autenticar. Então, todos os nossos alunos aqui têm autenticação digital para entrar no Mojave Esportes, ok? Eu, no caso aqui, sou o patrão de nada, abre fácil, cheguei mais, que eu vou mostrar aqui o espaço para vocês. Então, aqui a gente deixa um espacinho livre e a gente tem algumas artes aqui que a gente gosta disso, um ambiente bastante bonito aqui para a galera que vem estudar com a gente. Está estrategicamente localizado aqui na Vila Olímpia, que é um bairro onde é um centro comercial. Então, a gente tem aqui a área da Avenida dos Bandeirantes, vou mostrar para vocês. Avenida dos Bandeirantes, a Marginal Pinheiros, a Rua Funchal também e o pôr do sol ali é bonito, viu? Ali entre os prédios, ali à noite, fica até com as luzes do carro, fica até uma foto bacana. Galera que vem aqui normalmente, normalmente vem aqui por dois motivos, né? O primeiro motivo é para ver o pôr do sol, brincadeira, é para jogar pôquer. E o segundo é porque tem a concessionária da Porsche ali, o pessoal ganha aqui no pôquer, jogando no Poker Style e depois vai lá comprar. Brincadeira, isso nunca aconteceu. Aqui é a nossa primeira área de treinamento, aqui a gente tem um lounge, então as pessoas, esposas, mulheres, quem quiser pode acompanhar e ficar aqui no lounge com Wi-Fi, bebida, comida, acompanhando. Então, aqui a gente propriamente tem uma suíte ali também, onde o pessoal pode ir ao banheiro com uma tranquilidade enorme sem precisar sair do ambiente. Aqui são as mesas com câmera que a gente faz o nosso treinamento ao vivo. Vai, engole aí. Bom, aqui está a nossa sala de treinamento principal. Para a galera que não pode vir aqui até a Mojava Sports fazer o curso, eles vão participar online também aqui junto com a gente, que é bastante bacana, certo? Aqui é o espaço onde eu trabalho, normalmente, olha, pode, a Carol está ali me esperando. Então, o que eu faço? Eu trago o meu computador aqui, onde eu trabalho, onde eu tenho as ligações, respondo os e-mails, trabalha aqui durante o dia. Tudo vira mesa de poker, certo? Onde a nossa galera ainda está trabalhando aqui, olha, palmas para eles, 9 horas da noite, a galera trabalhando. Isso aqui é um setup próprio para se jogar poker online, com dois monitores aqui de 20 polegadas, computador somente para jogar poker, ok? Então, ele não abre o Facebook, não abre o Instagram, não abre nada, é só jogar poker ali, você não pode fazer mais nada, foco no jogo, para que vocês possam maximizar a questão do estudo, beleza? E para a galera que vem aqui, normalmente, quando a gente está no evento, a gente tem uma copinha, certo? Está meio bagunçada, mas é bem humilde aqui, olha, forninho, micro-ondas, água, café, outra maquininha de café, que aqui a gente bebe bastante café, viu? Café e Red Bull. E aqui a gente tem um banheiro feminino aqui à esquerda e um banheiro masculino à direita, certo? Então, basicamente, esse aqui é o nosso ambiente de treinamento na Monjava Esportes, onde a gente faz os cursos individuais lá ou em grupo, onde a gente joga, aqui também, normalmente, os cursos em grupo. E aqui também, curso em grupo ou individual no nosso lounge, ok?